A CIDADE NO BRASIL Eu sou Lórax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. A CIDADE NO BRASIL 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 Por onde eu começo? Começa do início. Já é, então... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOOM 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintal